A Operação Tira Dentes 2023 começou à meia-noite dessa quinta-feira Até o fim do domingo, dia 23 de abril, a Polícia Rodoviária Federal vai aumentar a presença e disponibilidade de agentes nos locais com maior concentração de veículos Tudo para garantir a segurança pelas rodovias do estado Com o objetivo de preservar vidas, a gente iniciou hoje, na quinta-feira, a Operação Tira Dentes, que vai até domingo E aí, dessa forma, a gente vai estar aumentando o nosso efetivo em pontos estratégicos Justamente para garantir uma maior segurança, fluidez e também mobilidade nas rodovias federais Então haverá ali a intensificação dos comandos de fiscalização Priorizando, por exemplo, condutas que divergem da nossa legislação, como a ultrapassagem devida A questão de dirigir em estado de embriaguez, o excesso de velocidade Então a gente vai estar ali fiscalizando com foco nesse tipo de ação que acaba gerando muitos acidentes nas rodovias Para melhorar a segurança nas rodovias, o tráfego de alguns veículos de carga também foi restringido em pistas simples Como na BR-153, entre Araguaína e Alvorada Ficando proibida a circulação de veículos com mais de 50 toneladas e 19 metros de comprimento A gente sabe que como é um feriado prolongado e aí a gente acaba tendo um aumento do fluxo de veículos nas rodovias E aí pra gente conseguir fazer esse monitoramento da melhor forma possível e garantir maior segurança para todos os usuários A gente vai estar colocando esse tráfego aí justamente para os veículos, alguns veículos de carga e combinações veiculares Justamente pelo tamanho deles e do perigo que isso pode acarretar nas rodovias se não tiver essa restrição aí durante esse período Além das ações de fiscalização em rodovias, a Polícia Rodoviária Federal também vai trabalhar com a educação no trânsito Para orientar aquelas famílias que querem pegar a estrada com segurança Antes mesmo de viajar é importante que o condutor ali, a família, já certifique-se de que toda a documentação esteja em dia Verifique também a presença e o bom funcionamento dos equipamentos obrigatórios Checando ali os pneus, sistema de freios, de iluminação Importante também que antes de dirigir não faça a ingestão de bebidas alcoólicas E programe ali sempre a sua viagem com pontos de parada Já durante o tráfego é importante que todos os ocupantes do veículo usem cinto de segurança E aí no caso das crianças, utilizar o dispositivo de retenção adequado Que pode ser o bebê conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação Respeitar as placas de sinalização e o limite de velocidade E procurar sempre ali manter uma distância de segurança dos demais veículos Respeitar as placas de sinalização e a cadeirinha ou a cadeirinha ou a cadeirinha ou a cadeirinha ou a cadeirinha